Já é fazendo o caminho de volta ao cage que os piauienses Alain Oliveira e Thiago fecharam a última semana. Os dois serão representantes do estado no Cadeen, que acontece em São Paulo e vai reunir lutadores que podem ser o futuro do MMA nacional. Indo para sua terceira luta, Alain teve dois meses não só para fortalecer a sua especialidade, que é a trocação. Mas também se preparar contra um adversário que conhece muito bem o jogo da luta agarrada. Como a gente já sabe, o atinogueiro forte deles praticamente é o chão, porque o notório vem do jiu-jitsu e tudo. Aí a gente, nessa preparação, treinou muita defesa de queda para tentar frustrar o jogo dele e tentar fazer ele entrar no meio, que é a trocação. Deixar ele, manter ele todo o tempo em cima. A gente vem treinando muita parte de saída, defesa e também tentando estar por cima, se tentar reverter a gente continuar por cima batendo. Que é a parte de grande empalda, a gente vem treinando bastante isso. E aí, graças a Deus, a gente está preparado 100%, só está faltando uns últimos ajustes, que é o corte de peso e pronto. Já Tiago conta com um pouco mais de experiência. São sete lutas no cartel, vindo de uma sequência de duas vitórias. Também especialista na trocação, ele tem tido nesses dois últimos meses a preocupação em equilibrar o jogo de chão, que faz parte da sua rotina há cerca de quatro anos. Eu venho agora de duas lutas consecutivas, então meio que o camp, a gente já pegou dessas lutas que a gente vem vendo. Então a gente vem trabalhando forte todos os dias, todos os dias eu faço dois treinos, dois a três treinos. Quando eu faço um treino só, venho um para a academia e vou outro para o jiu-jitsu. Treino no QG da luta, é uma equipe forte de jiu-jitsu também no chão. Então procurar dar o meu máximo e tentar evitar a queda, porque a especialidade do adversário é o chão, sendo da equipe de Nogueira. Então com certeza ele vai tentar fazer o jogo dele. Com os dois sendo crescidos dentro da capoeira, não vai ser difícil fazer o adversário entrar no gingado da luta e terminar em um combate com a visão que eles mais gostam de ter do oponente. Nocauteado no chão. Eu quero entrar para nocautear, se possível, como na luta passada, que eu nocautei no primeiro round com dois minutos. E vou sentar a mão, que é para ver se não tem tanto desgaste e levar, trazer essa vitória para casa. E com pouco tempo, graças a Deus, sair tudo bem, né? Não sair lesionado, nem machucado, porque provavelmente já pode surgir outra oportunidade para outra luta. Estou confiante, ainda mais assim, indo para fora, para São Paulo, para representar nosso estado. Vou trazer essa vitória para nosso estado. Confiança está em alta.